Ô Virgem, é seu aniversário hoje, né? 31 de agosto. Muitas felicidades. Eu não me esqueci de você não. Tenho um presentinho aqui pra você, tá bom? Mas fica sossegado que ainda não é a sua caixa preta. Mano, eu tô um pouco rouca. Eu fui pra escola de música hoje, mas eu não tô com a garganta muito bem. Eu até fiz uns vídeos aí, mas eu vou te mandar a minha foto e vou te mandar uns áudios preparados. Pra você colocar, porque aí eu vou esclarecer tudo, tudo. Ele viu a gente recuar, acha que a gente não vai pra cima. E você viu que passou uns dias, ele viu você quieto, que eu vejo que você não ataca ele, sabe, capando? Eu sou da justiça e eu vejo que ele começa, ele começou uns dias, não sei se você reparou, que ele começou a te atacar. E eu vou mandar um recadinho pra ele, eu vou preparar tudo aqui e vou mandar pra ti. Que você perguntou a ele, a quem ele se refere, as três pessoas que ele se refere, eu sei quem é. E eu vou mandar um recadinho pra ele. Se ele continuar depois do recadinho, que eu vou mandar, sábado, que é o aniversário dele, a gente manda um presente pra ele. Aí eu vou dizer quem é, as três pessoas que ele falou, quem é o da mão virada, quem é o advogado gay que ele me falou quem é. Aí ele vai ver comigo agora. Agora, olha, eu tô até mais calma hoje, porque ontem, esses dias, eu não tava... mingau de aveia. Quero. Esses dias, é minha irmã perguntando se eu quero mingau de aveia, ela me chama de crente. Meu apelido é crente aqui. E aí, eu fiquei possessa esses dias de raiva dele, sem poder me defender. Mas eu vou esclarecer tudo nos áudios. Você pode rolar aí. Pode rolar, porque eu vou autorizar e eu assino em breve. Não se preocupe, não, que eu não vou lhe prejudicar em nada, porque você foi a pessoa que me ajudou quando eu mais precisei. Se não fosse você, Carpano, ele tinha feito miséria comigo. Carpano, Deus é tão bom. Deus é tão bom comigo. Que eu tava... Eu tô revelando pra ti aqui, eu ia mandar nos áudios pra ti, mas eu tô falando logo aqui, eu tenho até os áudios já preparados. É... Que eu comecei a receber umas revelações na igreja com relação a ele. E eu, assim, não queria acreditar. E Deus ia me mostrando, me mostrando. Eu orando, eu na igreja, aí quando chegou o propósito na igreja. Tu acredita, Carpano, que no outro dia começou essas coisas. E Deus foi me mostrando tudo dele. Olha, tu acredita que eu ia pra Balneário Cambariú. Tava certo. Ele disse, não, tu desce no aeroporto de navegante. Ai, Deus que me deu livramento. Eu só ia me iludir, me enganar e ele me enrolar e ficar nessa. E graças a Deus, meu Deus, é tão bom. Eu tô agradecendo a Deus todo dia. Eu perdi um dinheiro ontem. Eu fui pra igreja ontem, participei até da Santa Ceia. Estava triste, mas graças a Deus, eu creio que Deus vai me dar em dor. E essa da viagem que eu ia pra lá foi livramento de Deus, porque eu só ia gastar dinheiro. Assim, veio com uma pessoa que não tem nada a ver. Deus me livre. É coisa de Deus mesmo. E é tanta coisa. Meu Deus, olha, eu fiz tanta coisa assim, errada, mas tanta coisa. Aquela lá, Alessandra, eu não sei o que foi, a mulher sumiu. Eu não sei se ele foi pedir dinheiro pra ela, alguma coisa. Eu sei que a mulher sumiu. Mas ela sumiu porque ela me mandou um convite no Facebook e eu contei pra ela mais ou menos. Eu acho que ela ficou ligada. Eu acho que as coisas pra ele não tá bem. Que nem cortar o cabelo ele tá. Porque quando dá de final de mês, o que ele pega, Carpano, tu sabe o que é? É 600 reais. Dá pra alguma coisa? Só que ele distorce tudo que a gente fala. Ai, mas eu, olha, eu tô aqui. Olha, eu fiquei doente. Dois dias doente. Mas ele vai levar. Não vai ficar assim, não. Olha, eu tô com tanta vontade agora, porque não dá. Mas se até o final do mês estiver tudo bem aqui, eu vou viajar. Eu tô com tanta vontade de ir lá. Olhar no olho dele, sabe? Quando ele mesmo pensar, eu tô chegando na cidade dele. E eu encontro ele em dois tempos. Tanta raiva que eu tô desse homem, só Jesus. Sabe o que é que ele quer passar? É porque quando dá final de mês, ele quer dinheiro. Aí ele fica iludindo uma e iludindo outra ali. Ele tava até me levando a sério. Mas ele queria. Quando ele viu que eu descobri as coisas, e eu botei o pé, tem que ser assim, assim. Aí ele, tu não vai mandar em mim. Tu não sei o quê. Tu não vai mandar no meu canal, porque eu disse. E eu descobri tudo. Olha pra tu ver como eu descobri a safadeza. Do jeito que ele fez com a Malu. E eu acredito na Malu, sabia? Porque do mesmo jeito, ele dizia pra mim que essa mulher, essa mulher fica se jogando pra mim. E aí, agora os comentários, depois da confusão toda, eu descobri que ele tava de papinho com ela. Como ele disse que nunca na vida falou com essa mulher na vida. Nem mês, nem mês. Diz que não conversava com mulher nenhuma. Tudo mentira, tudo. E eu sei o que é. A preocupação dele era eu espantar as mulheres e as mulheres deixar de dar dinheiro a ele. Aí ele fala de você. Eu fico só vendo as coisas dele. Querem te atingir. E o pior, Carpano, sabe o que é? É ele pegar, depois que ele te ataca, fica chamando gay, é não sei o quê. Umas pastarinhas, meu Deus. Aí, quando é no outro dia, ele vai pregar a palavra de Deus. Mas tu vai ver. Tu vai ouvir os áudios quando eu vou dizer pra ele, rapaz, cria vergonha nessa tua cara. E deixa de ficar atacando o Carpano e correr e tu ir pregar a palavra de Deus. Se eu fosse tu, tu tira vergonha. Ele quer mostrar pras pessoas que tem comunhão com Deus. Vou só mandar um aviso pra ele. Vai ter o segundo, vai ser também mais ou menos. O terceiro eu vou botar pra arrebentar. E outra coisa, Carpano, eu vou te dizer bem aqui uma coisa. Ele mandou um pênis pra mim, porque ele já manda. Aí eu vi a Malu dizendo que é muito pequenininho. E essa última, umas últimas vezes agora recente, né? Essa confusão toda. Pronto, depois daquela briga. Ele não fez dois vídeos antes do teu vídeo? Aí ele veio atrás de mim, ficou querendo cheiro, querendo amor, querendo ficar de boa. Aí ele mandou um pra mim, só que eu achei que não era dele. Eu acho que é de outra pessoa. Eu não sei de quem é. Aí eu até perguntei assim, Bruno, eita Bruno, mas tá tão vantajado hoje. O que foi que tu fez? Eu perguntei pra ele. Aí ele, não, é porque eu tirei bem a foto, não sei o quê. E eu achei que não é dele, é de alguém. Aí quando eu vejo ele falar em gay, falar não sei o quê, eu sei que é uma foto, viu? De um pênis e grande, não é pênis pequeno, não. Eu não sei de quem é. Se ele mandou pra mim pra dizer que era dele, mas que não é dele, não. Porque eu conheço dele, entendeu? Mas eu notei que depois que tu colocou caixa preta, que abria a caixa preta lá, ele já recuou, já viu que ele já buxou. Ele viu você quieto, uns dias aí viu eu quieta, aí ele não mexeu mais. Aí ele achou de querer dar satisfação, sabe por quê? Porque tá chegando o aniversário dele, ele quer receber presente, quer dinheiro. Mas eu vou desmascarar ele agora em tudo. Tudo que ele disse, ele vai ser desmascarado. De tudo, implorou, ficou até de boa, feitece. Olha, ele já veio duas vezes atrás de mim. Ele é tão covarde que ele me bloqueou no WhatsApp pra mim não ter prova. Aí sabe o que é que ele faz? Aí estava lá puxando, aí botando na minha cabeça que você, a Malu, estava me usando. Aí teve um dia, quando tu me bloqueou, aquele dia realmente foi verdade. Umas coisas que ele botou lá, eu falei, eu não vou mentir. Eu não gosto de mentira, de jeito nenhum. Eu me laço todo dia, mas não falo mentira. É, que eu falei pra ele. Aí ele meteu na minha cabeça, sabe o que é que ele queria? Que eu te processasse por você. Eu disse, não, não vou fazer isso não. Por quê? Jamais eu vou fazer isso, porque a hora que eu mais precisei, a pessoa que me ajudou foi o Carpano. Porque quando eu me vi, olha, Carpano, eu vou te dizer, quando eu me vi sozinha, e eu exigi dele que eu não ia me sujeitar a certas coisas, ele começou a passar imagem, querer passar imagem. Olha, eu vou desmascarar ele em tudo, tudo, tudo. Querer passar uma imagem lá no canal dele, que eu era uma louca igual a Malu. Então, olha, eu tô com isso aqui engasgada. Enquanto eu não botar pra fora, eu não vou sossegar, não vou ter paz. Hoje, aí eu tinha aula de música, hoje que eu canto, eu faço canto e faço teoria musical. Escola de música. Mas hoje eu tô com a garganta não muito boa, esses dias todos. Tô com crise alérgica. Mas eu vou mandar aí, tudo direitinho pra tudo. Tô só querendo criar coragem. Aí você põe amanhã. Aí você põe amanhã, deixa eu ver quieto. Eu notei que ele recuou, que ele tá quieto, ele tá com medo, viu? Ele tem um medo de tique-pela. E junto comigo ele fica doido. Com a Malu não, mas comigo e você ele tem medo, viu? Quando eu te mandar a minha foto e os áudios, aí tu pode fazer daquele jeito que você gosta de fazer. Minha foto rolando lá, agora eu não tenho problema da minha foto, não. Eu vou botar a mesma cara. Vou botar a minha cara pra bater agora. Eu sou muito determinada quando eu quero as coisas. E eu não vou aceitar mais tolerar os abusos do Bruno, não, sabe? Capando a gente. Tem que se unir, bota ele no lugar dele. Agora você tem que ver aí com a justiça logo como é que vai ficar isso aí. Porque ele não pode ficar do jeito que ele tá, ele tem que parar. Eu vou pedir uma medida protetiva. Junto com o crime cibernético pra ele não ficar mais jogando em direta. Eu acho que vocês devem fazer isso também. Principalmente a Malu. Ai, ele ridiculariza muito a coitada da Malu. Eu fico com pena dela, sabe? Porque se eu fosse ir no lugar dele, eu ia lá na cidade dele, eu quebrava a cara dele. Eu só queria ser homem pra mim, ele lá dá umas porradas nele, sabe? Sim, Carpando, no áudio que eu vou mandar, eu vou fazer a pergunta pra ele. É, a mesma pergunta que você fez, a quem ele se refere de gay? Ao Fredinho da Mão Virada, que eu sei quem é, porque ele já me falou quem é. Eu vou rasgar pra todo mundo, porque eu ainda cito o nome. Tu vê que o Sandro, o Sandro se desesperou. E ele é tudo aquilo, o Sandro é tudo aquilo que ele falou. Tudo junto. Tu quer saber, tá tudo junto. O outro, eu nem falo, porque o outro é lá na dele, não mexe comigo. O outro foi sempre meu amigo, mas eu não me... Eu conversei com ele necessário, porque ele é daqui de Recife, né? Não mexeu comigo, tá quieto lá naquele. Eu falei até o nome dele, falei dos três, e eu falo e eu sustento. Olha, Carpando, eu vou sustentar, porque o que eu falo, eu vou até o fim. Eu vou até o fim do que eu falo. Eu posso perder o que for, mas eu sou assim. Eu vou contar tudo, desde o início, nos áudios, como foi o meu problema com o Bruno. E qual foi a conclusão que eu cheguei. Eu observava, eu via aquilo, eu não achava certo. Porque as lives dele eram só pra denegrir vocês. E quando eu briguei com ele, ele quis fazer comigo também. E quis passar uma ideia pro povo dele lá, os inscritos dele. Agora ele tá achando que eu sou louca também, igual a Malu. Ele botou até pra mim aqui, eu espero que tu não seja igual aquela lá. Eu vou contar tudo, porque no início ele fazia live direto. Era dizendo que a Malu, a Malu corria atrás dele, que nunca teve nada. E depois ele se perdeu, depois ele foi dizer que teve. Um dia só. Diz que só foi uma vez. Aí veio no meu privado dizer, quase se justificando pra mim, só foi uma vez. Entendeu? Como você diz, quem dever vai pagar. O Bruno, ele tem os defeitos dele, mas tem hora que ele fala umas coisas certas, ele não mente. Quando ele disse pra mim, olha Samia, um dia ele tá aboecido. Ele disse, olha Samia, eu sinceramente, eu vou seguir o que tu tá me dizendo. Porque ele é assim, mas ele gosta de mim. Eu sei que ele gosta de mim, ele é doido, mas eu sei. O problema dele é a dificuldade dele. Ele disse pra mim, olha Samia, sinceramente, eu tô tão decepcionada com esse YouTube. Tem uns aí. Mas não, eu não, não era com você, era com esses amigos deles aí. Eles são tão decepcionados, isso tudo é falso. Ele falou, aí ele falou o nome deles, né? Aí ele, Samia, tu sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um chip e vou mudar. Eu disse, pois faça isso, compre. Eu até disse pra ele, compre do dinheiro aí, você compra um chip. E se afasta ele. Aí ele, quando foi, quando ele falou do fulano lá, que era falso. Por isso que naquele dia eu rasguei. Aí quando eu falei, o homem lá endoidou. Olha, é tão tal, aquele bicho é tão falso, aquele velho é tão falso, nojento, que eu tomei um nojo daquele homem tão grande. Eu me livre. E ele gostava de mim, viu? Mas o desespero dele foi tão medo de ser descoberto e a mulher dele ficar sabendo. Porque eles têm uma tramóia entre eles. Quando o Bruno me falou, Samia, o Bruno, ele falou certo. Porque ele confiava em mim. Mas eu só não fui fiel mais a ele, porque eu disse pra ele, olha, Bruno, eu fui fiel contigo até hoje. Eu te considerei até hoje, mas a partir do momento que você não me considera mais, eu não tenho mais como ser fiel mais a você e te considerar. Porque eu não gosto do carpano de maneira nenhuma. Eu gosto de botar as coisas das pessoas. Eu tenho um segredo de amigos meus que eu já briguei, mas nunca fui pra botar pra fora. É coisa minha, eu não gosto. Mas no caso do Bruno, eu tenho que falar, sabe por quê? Porque ele começou a querer me denegrir também. E eu tenho que me defender. Se não fosse, jamais ninguém ia ficar sabendo das coisas dele. E se ele não andar na linha, eu vou rasgar, é tudo. Ele pode ter na certeza. Eu não tenho problema de me expor quando é pra me defender. Eu vi você, aí esses dias eu vi que ele começou a atacar o outro lá, não foi? Diz que é um tal de um advogado, que eu sei quem é, que ele já me falou o nome. É um que eu já vi na internet, mas eu não sei, eu não tenho intimidade. Eu fosse esse homem também processava ele, sabe? Porque tá demais, ele... Eu não sei por que que ele fala essas coisas. Eu noto que ele briga com as pessoas, é uma doença dele, ele querer denegrir a imagem da pessoa. Entendeu? Eu não sei o que foi que aconteceu com ele, a malu, eu não sei. Eu só sei que quando eu cheguei no canal dele, que eu já era inscrita, só que eu não tinha intimidade, eu não participava. E aí quando ele se aproximou, era pra saber notícia do pastor lá. Que também, a briga também se resumiu a essa briga. Nossa, que ele tem ciúme de mim com esse pastor. Porque como já surgiu no passado rumores aí de eu ter tido alguma coisa com esse pastor, aí ele sempre fica jogando na minha cara. Muita mentira, muita sujeira. Olha, Carpona, eu não te conheço muito não, mas eu vejo o teu trabalho, eu não vejo você aí falando mal de ninguém, com coisa com ninguém. Eu só vejo você responder quando as pessoas te provocam aí. Agora o Bruno tá demais, sabe? Então a gente precisa resolver as coisas aí. Mas outro dia eu vi ela ter um nome lá no canal, ela tava uns dois numa live lá. Diz que vão fazer live junto pra discutir o assunto. É como se os dois fossem pra falar de você e da Malu. Tu não viu lá não, eu assisti a live todinha. Semana é amanhã. Aí se ele revidar, aí no sábado que é o aniversário dele, aí a gente bota um pra lascar. E no domingo a gente põe mais outro. Aí vamos ver se ele se levanta. É, vim contando tudo, desmascarando ele, tudo que ele falou esses dias. Aí vamos ver ele responder. Ele vai murchar. Eu já notei que quando tu botou aí, eu abri o caixa preto, ele não ficou todo saliente. Aí tu já foi, e tu nem provocou muito. Só botou um avisozinho. A quem você se refere? O homem murchou. O homem murchou. Aí eu vou mandar esse, aí tu manda. Aí vamos ver a reação dele amanhã o dia todo. Se ele, à noite, vim pra cima, num sábado a gente derruba ele, que é o aniversário dele. Vai ser o presente dele. Fiz esse advogado também. Eu sei, o nome dele parece que é Tenório, né? Tenório. É um magrinho. Eu já vi ele com ele, era uma amizade com ele. Depois ele foi falar de mim, foi falar desse homem pra mim. Eu sei até o que ele falou pra mim. Mas eu vou soltar só se ele vir mesmo. Aí com essa eu derrubo ele. Porque ele me contava. Que ele tem que parar com essas coisas. Tem que parar. Ele passou um dia só jogando indireta. Era pra mim, pra Malu e pra você. E depois pra esse rapaz. Não, ele tem que parar com isso. Não é de Deus, não. Aí eu vou mandar uns recados pra ele. Que é ridículo ele ir botar lá passagem bíblica da Bíblia. Que foi ele pregar. Dizer que tá sendo perseguido. Se fazer de vítima. Ai, que me dá um nojo, sabe, daquilo ali. Ele é uma pessoa bipolar, sabia? Ele é doente. Olha aqueles dias lá que a gente arrasou com ele. Tu viu como é que ele ficou com ar de louco. Com aquele cabelo que o pessoal tá reclamando. Ele não tava nem dormindo. Ele deu uma melhorada. Acho que andou dormindo. Mas ele vai endoidar esse final de semana. E amanhã eu vou falar com a delegada. Que meu pai foi delegado. É a delegada da mulher aqui. É a Vilma. Eu vou falar com ela. Pra entrar em contato com a delegacia da mulher lá da cidade dele. Porque ele mora no município, né? Eu vou ver aí como é que a gente vai fazer. Agora que ele vai ter que parar, ele vai. Porque eu vou pedir medida protetiva. Não, eu já até fiz. Eu tenho uns dois áudios que eu fiz. Agora eu tenho que fazer mais. Mas tu quer quantos? Uns três, quatro? Que não seja muito demorado e bem resumido, né? Não, eu já até fiz. Eu tenho uns dois áudios que eu fiz. Agora eu tenho que fazer mais. Mas tu quer quantos? Uns três, quatro? Que não seja muito demorado e bem resumido, né? Não sei se eu devo falar, Carpano, lá sobre esse assunto que ele me falou. Repetir de novo que tá dentro daquele vídeo, o nome do Sandro e dos outros lá. O que é que tu acha? Só assim, o que eu falo, eu comprovo. Se eu tô falando, que ele disse pra mim que os outros lá... Ó, ele disse que... Ó, ainda tem um outro lá nessa história, um tal de Chico. Ele mandou o link. Aí, ai, meu Deus do céu, essa mulher vai acabar com o nosso relacionamento. Cisando com a Malu. Eu sabia que ela ia estragar. Porque eu comecei a questionar. As coisas foram bem no início. Ela diz, ai, minha dessa mulher endiabrada. Ah, eu sabia que ela ia fazer. Tu ficar toda assim comigo e que não sei o quê. Olha aí, aí mandou o link desse tal Chico. Aí tem a conversa, ele mandando eu olhar esse link. Aí eu disse, ah, Bruna, eu não tenho tempo pra ver esse vídeo, não. E aí ele dizendo que ela mandou foto nua até pra esse Chico. Pronto, eu esqueci de falar que ainda entrava esse Chico aí. Que eu não sei nem quem é esse homem. Que eu vejo tu fazendo vídeo sempre dele. Mas eu não sei quem é ele, não. Ele é pastor, é. Os nomes que ele falou foi esse. Que ela mandou pra esses homens todos. Aí o que me dá nojo, o Carpando, é que ele fica falando nas lives dele. É, eu disse pra essa tal de Samia, ainda fala desse jeito comigo, que dá vontade de dar só na cara dele. Que ele diz assim. É, o que eu falei é que eles poderiam ter a foto dela. Não, ele afirmou. Ele escreveu, ele falou no áudio. Samia, essa mulher tão ruim, que ela mandou pra esses caras todos. Ela falou, ele falou esses nomes todos pra mim. E na mesma hora ele mandou a foto pra mim. Eu vi a foto. Ele disse que todos tinham a foto dela. E por isso que aquele lá ficou em desespero. Porque ele, 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 eu falei pra mulher dele, dilata ali. Aí ele, o desespero dele era a mulher dele. Porque a mulher, como é que ele tem foto dela? Eu acho que isso tudo aí tem uma coisa errada aí nesse meio que eu não consigo entender. Sabe o que é que eu penso? É que ele mesmo mandou pro pessoal e diz que os outros... Que ela mandou pros outros. Vai saber, a gente só vai saber na hora da verdade, né? Ah, deixa rolar, viu, Capão? A verdade vai aparecer. É como você falou, a verdade vai aparecer. E tem que aparecer. A Malu sustentou, olha agora tudo que a Malu, olha aquele áudio lá, aquele vídeo da Malu. Fez minha mente abrir em tantas coisas. Tudo que eu desconfiava, que Deus me falava na igreja através dos irmãos, confirmou com aquele vídeo da Malu. Eu vou falar tudo nesses áudios aí, tu vai entender. Então, Carpano, agora, agora eu, depois daquele vídeo, ele se aquetou. Bruno Gê, ele ficou quieto, ele não atacou nem você e nem eu e nem outras pessoas. Só que ele já começou de novo e nós precisamos dar um basta nisso, com a justiça. Porque se nós não dermos, não formos pra cima dele, ele vai continuar. Ele vai continuar injuriando, defamando, denegrindo a imagem das pessoas. E eu vou deixar só um recadinho bem bonitinho pra ele. Pra ele não mexer com fogo, porque ele vai se queimar. E não mexer em serva de Deus. Porque agora mesmo eu saí, ele não é dizimista, ele não é servo de Deus. Ele quer passar uma imagem de crente fiel e ele não é. Primeiro, ele não congrega em nenhuma igreja. Eu já é a segunda santa ceia que eu tô participando. Quando eu sou dizimista fiel, eu congrego, ainda que eu tenha feito coisas erradas com ele por algum momento. Mas eu sou uma serva de Deus. E ele tem que prestar bem atenção com quem ele tá mexendo. E eu, de início, eu vou deixar só um recado pra ele. E quanto às perguntas, eu vou perguntar a ele. Porque você perguntou a ele, em vídeo, a quem ele se refere. Então, se ele não responder, eu vou deixar só um avisinho pra ele. Se ele não responder, responde eu, Samia Marques. A namoradinha dele que ele disse que não é. Que eu não fui nada dele, que eu não fui, que não me conhece. Então, eu vou dizer quem são as três pessoas. E eu sou bastante mulher. Eu não sou frouxa igual ele, porque ele disse que é homem e não é. E outra coisa, um recadinho que eu vou deixar pra ele, é dele parar de estar no canal dele. Depois de toda a preservada que ele faz, vai pregar a palavra de Deus. Eu lembro que esses dias todos você tem estado quieto, não ataca ele. Mas ele começa a atacar, a provocar. Aí você começa a querer ir pra cima dele, aí ele vem com tudo. Então, ele pegou, ele se aproveitou de algumas coisas. Então, eu vou desmascarar ele pra todo o Brasil e pra todo mundo ver quem é ele. E que ele venha pra cima de mim. Eu vou te mandar um áudio ainda hoje, umas fotos, um vídeo. Eu ia preparar um vídeo, mas eu tô muito cansada. Então, eu deixo nas tuas mãos. E eu autorizo. E não se preocupe que eu não vou penalizar você na justiça de nada. Porque ele queria que eu te processasse. Na cível e na criminal, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque você foi a única pessoa que me ajudou no momento que eu mais tive precisando. Na hora que ele veio pra cima de mim, porque ele achava que ia me derrotar total. Ele nunca pensou que eu ia, porque ele disse que vocês me influenciaram. Então, existe uma história aí que eu vou contar toda a verdade pra todo mundo ver. Vai ter o segundo, vai ter o terceiro vídeo. Eu vou deixar só um recadinho pra ele. E quanto ao advogado que ele disse que é gay, que ele vai ter que provar. Eu sei de tantas coisas que ele me falou. E se eu botar, aí ele vai ter que provar. Quem é o advogado, se o advogado é gay. E que deu em cima dele, entendeu? E aí eu vou só responder pra você. Porque você fez a pergunta pra ele. A quem ele se refere. Então, a namoradinha dele, querida, lindeza. Que ele disse que não é a namoradinha dele. Eu vou dizer quem são os três nomes. E eu não sou mulher de não citar nomes. Mas eu digo com todas as letras, o nome e o que ele me falou. Dessas três pessoas. Eu vou revelar o nome dessas três pessoas. Então, é só um recadinho lindo pra ele. Você pode até juntar esse áudio, se você quiser. Então, é melhor que ele pare. Ele tá se achando esses dias. Porque ele pegou minhas imagens, pegou minhas conversas. De conversas de privado. Que ele não tem autorização nenhuma. De usar minha imagem. Que eu não autorizei. Esse que eu tô falando pra você, está autorizado. E eu vou fazer esse áudio como uma defesa. Esses três áudios vão ser fatais. Ou ele se conserta, ou ele pede perdão. Então, ele vai ser penalizado pela lei. Entendeu? E eu vou mandar só um recadinho pra ele. Então, Carpano. É por isso. Hoje eu tive uns probleminhas. Fui pro dentista também. Aí eu resolvi ir pra igreja. Hoje eu não tive muito tempo. E hoje eu tava um pouco triste. Por conta desse dinheiro que eu perdi. Eu tô triste. Mas Deus é grande pra me abençoar. Três vezes mais. E eu tô de pé. Agora, o recadinho que eu vou deixar para o senhor Bruno G. Que pra mim ele é... Eu nem vou dizer. Eu não quero nem ofender ele. Porque é muita coisa. Eu vou falar tudo. E tudo que ele pegou uns trechos meus lá. Dizendo. Realmente, teve um momento que eu disse. Que eu fiquei chateada. Então, ele se aproveitou desse momento. Veio já ver atrás de mim duas vezes. Que eu nunca nem conversei com ele em mensagem. Ele sabe que eu não sou mulher de mensagem. Eu odeio o Facebook. Eu odeio o mensagem. Ele sabe. Ele veio porque eu bloqueei ele. Às vezes que nós brigamos. Há cinco vezes que eu terminei com ele. Eu bloqueei ele. Ele me bloqueou. Aí ficou aquele lenga-lenga. E quando começou esses problemas. Porque eu ameacei justiça pra ele. Sabe o que é que ele fez? Foi veio conversar comigo no mensagem. Aí ele passa uma ideia pra mulherada. Porque isso aí acho que tá doendo no bolso dele. Que conversa comigo no mensagem. Olha, ele fez todo tipo de presepada. Do tipo de presepada. Mas eu vou desmascarar. E outra coisa, Carpana. Eu queria te ver. Porque esse mês de setembro eu tô um pouco livre pra viajar. Eu te disse que queria fazer uma live contigo ao vivo. Direto aí de São Paulo mesmo. Então tu marca um dia aí pra eu comprar minhas passagens. Pra eu encontrar com você e a Malu. Se a Malu não quiser ir, tudo bem. Nós dois vamos num shopping em algum lugar legal em São Paulo. Que eu conheço São Paulo de Cabarrabo. E a gente faz uma live junta. E vamos desmascarar esse cara. E vamos ver se tem outras vítimas. Porque tiver, eu já vou deixar meu telefone. Pra que se tiver outras vítimas, venham me procurar. E aí a gente vai pra cima. E não desiste, viu? Porque esse cara, ele já ultrapassou todos os limites. Ele tinha me deixado em paz. Outro dia ele fez uma live. Fora as seis lives. Foi seis que ele fez. Aí passou o tempo calado e agora voltou com tudo. Aí fica jogando indireta. Eu não aguento mais isso. Então a gente tem que se unir, procurar justiça e resolver isso aí. E botar esse cara de trás das grades. Se é isso que ele quer. Ou ele vai aprender a respeitar. Deixar de danfamar, injuriar as pessoas. E eu digo pra você e pra Malu. A Malu disse que já tá com processo aí em cima dele. Eu já tô aí também. Já caminho. Então vamos juntar tudo e vamos desmascarar. Então o que a Malu falou nos vídeos dela. No vídeo dela. Muitas coisas eu já desconfiava. E muitas coisas pessoas de igreja vieram e me revelaram. Isso e aquilo. E quando eu fiz um voto com Deus, Deus me mostrou tudo. Arregaçou tudo. Botou tudo na minha mão. Não precisei nem atrás. Começou a vir as coisas assim. E Deus é Deus. E Deus quando quer e faz. E veio tudo na minha mão, entendeu? Então eu tô te falando isso. Ele é muito covarde. O cara que diz que é bacharel direito. Deveria ter outra postura. Eu já disse pra ele. Meu irmão. Um homem numa idade de 40 anos. Não tem um emprego. Eu disse. Meu irmão. Tu é novo. Vai fazer um concurso. Vai procurar um emprego. Porque ele fala tantas coisas de você. Então o único recado que eu quero deixar pra ele. Se você quiser botar esses vídeos com os que eu vou mandar, porque esses que eu tô te mandando, não é o que eu vou te mandar ainda pra você fazer um vídeo. Vou mandar um vídeo, uns áudios pra você fazer. Se você quiser, você pode complementar. Então eu vou dizer quem são as pessoas que ele me disse, que ele me disse, que eu já falei, que eu sou bastante mulher pra... Bastante mulher. Eu tô no shopping. Saí da igreja agora. Eu sou bastante mulher. Eu tô um pouco rouca. Então eu tenho que mandar esse vídeo pra ti, esses áudios hoje. Porque amanhã eu tenho canto e eu não tô muito afinada. E eu tô um pouco doente da garganta. E amanhã eu tenho canto. Eu não posso nem me estressar muito. Porque amanhã eu vou cantar. Então, Carpana, é isso. E eu te peço desculpa aí de não ter te mandado, porque eu sou uma mulher de bastante palavra. E ontem eu não tava bem. Quer dizer, esse problema, um cara desocupado, que não tem o que fazer, ainda quer casar, problema pros outros. Porque eu já tenho meus problemas aqui, quer dizer, eu ainda tenho que me envolver com esse problema. Então, espera aí que eu vou te mandar. Eu só vou mandar um... Eu não quero xingar ele. Eu não quero dizer nada. Eu só quero que ele entenda que ele tem que falar a verdade. Essa vida de mentira não dá certo. Aí depois faz uns vídeos, ataca as pessoas. Depois vai botar lá a passagem bíblica e começa a querer pregar. Pregar o quê se ele não vive? Primeiro, ele não é nem servo de Deus. Pode ser criatura, porque servo não. Servo não tem esse comportamento. Não é dizimista fiel, não frequenta uma igreja, não é membro de uma igreja, não ceia. Então, não tem comunhão com Deus, porque uma pessoa que tem esse comportamento não é de Deus. Então, eu tô em comunhão com Deus. Eu não quero xingar ele agora. Eu já até perdoei ele, eu disse a ele. Mas ficou certo. Agora, fazer o que ele quer. O problema dele é porque ele queria que eu fizesse o que ele queria e eu não faço o que ele quer. Principalmente esses últimos dias que ele tava me procurando, ele fez de tudo pra eu ver, tirar com a justiça. Eu até disse pra ele que ia ver, porque eu estava me sentindo mal. Mas agora não tenho nenhum problema do vídeo estar no seu canal. Até porque esse vídeo, de certa forma, ele me defende. E vamos ver se aparecem outras vítimas. Porque creio eu que tenha outras vítimas por aí. Como diz a Malu, deve ter mais duas vítimas. E eu não desejo mal pra ele não, eu só quero. Ele envolveu até o Sandro nessas conversas todas. Quando eu procurei o Sandro, ele nem sabia que eu procurei o Sandro, mas eu fui procurar o Sandro para um aconselhamento. Enquanto o Sandro não sabia quem era ele, que ele era a pessoa da qual eu estava falando, o Sandro me tratou bem. Quando eu relatei aquele problema lá, que ele tinha falado o nome, o homem doidou. O homem se revoltou contra mim. Se fala é porque tem alguma coisa. E eu não tenho medo de nada. Eu tenho tudo arquivado no meu celular. Eu, quando eu falo, eu sustento. O homem se desesperou, o outro lá. O senhorzinho se desesperou. Então, agora eu estou pagando para entrar. Eu estou passando um momento meio difícil, porque é meio... É umas coisinhas aí de família, que eu nem poderia estar me envolvendo com o problema. Mas ele não quer guerra? Pois guerra vai ter. Agora, eu sou uma pessoa que eu vou até o fundo. Se eu entrar nessa briga, eu vou para matar ou morrer. Entendeu? Eu sempre digo assim. Eu passo, eu não faço tudo. Eu sou uma pessoa na minha. Eu não gosto de provocação. Eu não gosto de bacharia. O Bruno, ele tem que aprender uma lição. E eu vou falar... Você ontem fez um vídeo lá, né? A quem você se refere? O cara é todo o tempo. E eu vou falar toda a verdade do início ao fim. Esse vai ser o primeiro vídeo. É só um aviso. Um aviso a ele. Para que ele... Se ele não falar, eu vou relatar tudo. O que eu vivi com ele. E por que eu terminei com ele. E ele agora quer passar uma imagem que eu não significava nada para ele. Que eu nunca fui namorada dele. Nada, nada, nada. E querendo denegrir minha imagem. Como ele fez com a Malu. E com tantas outras que devem ter feito. E as outras não são corajosas como eu sou. Entendeu? E eu disse. E eu disse como é que tinha que ser comigo. Ou é ou não é. Quando ele viu que eu já tinha descobrido. E eu exigi algumas coisas. E ele começou a se revoltar. E começou a fazer vídeo contra mim. E eu caladinha, aguentando seis vídeos. Quando teve esse vídeo aí. Que ele quer que retire. Que não vai ser retirado. Aí ele agora veio. Aí ele está usando. Ele quer passar uma imagem para o pessoal escrito dele. Que ele é uma pessoa de Deus. E que esses outros são todos malucos. Então eu vou exigir dele. É a justiça. Ele provar qual é o problema de memória. De mente que nós temos. Eu vou ser maluco e outros aí. E eu não quero saber. É só um recadinho para ele. Eu quero que ele tome jeito. Vai ser só o primeiro. E eu quero perguntar a ele. Quando foi que eu autorizei a minha imagem no Mensas. Porque eu nunca nem converso com ele no Mensas. Ele é tão sem vergonha. Tão safado. Tão nojento. Que ele, depois que eu bloqueei ele. Todaí chegou um dia que ele me bloqueou. Realmente. Ficamos bloqueados. Aí ele corre para o meu Mensas. Porque ele não quer nada que eu... Que ele fale e eu pegue. Levo para a justiça. Alguma coisa assim. Ele é tão cachorro. Tão covarde. Que ele quer conversar comigo no Mensas. Como ele foi se implorar. Passou mais de um mês implorando. E queria que eu, Samia. Inventasse uma história que eu me arrependi. Que eu menti. Eu disse. Não, minha filha. Eu não vou fazer isso não. Quando ele viu que eu não me sujeitei. Ele foi. Me bloqueou até no Mensas de agora. E ele fala no... Lá nas lives dele. Que nunca me conhece. Que nunca conversou comigo. Então é tanta mentira. E ele se ele brincar. Eu vou botar tudo. Tudo. Se ele quiser agora. Eu vou botar todas as nossas conversas. E outra. Outra coisa. Ah, é porque eu não posso falar aqui. Porque tem 100 horas aqui. Senão... Mas depois eu vou te falar. Eu só vou fazer. Então esse áudio é pra vocês. Se você quiser complementar. Aí você faz o que você quiser. Olha, tua namoradinha. Você pode até falar. Você pode falar namoradinha. Porque quem sustenta sou eu. E deixa ele se rasgar. Deixa ele explodir. Tá bom? Então espera aí. Que daqui a pouco eu tô pra casa. Se não der pra hoje. Dá pra amanhã. Ana, agora vamos falar como adulto. Olha. Eu vi a Malu falando. Ele mandava a foto do pinto dele. Como diz. Pra Malu. Eu não sei o que. Eu vi ela comentando no vídeo. Que ela era tão pequena. Que tinha que ver com a lupa, né? Eu vou deixar pra ele. Então, Bruno. Se tu não te mancar. Não ficar no teu canto. Calar teu bico. Meter teu rabo entre as pernas. E ficar quieto. E deixar o Carpano em paz. E me deixar em paz. E deixar os outros em paz. É melhor. Pra você. Eu vou deixar isso. Aí se ele vir com tudo. Ele vai ter o presentinho dele. Entendeu? A gente só manda o aviso pra ele. Bom, eu vou fazer o áudio aqui agora. Chora não, tá bom, virgem? Depois a gente volta com a sua caixa preta. A gente volta com a sua caixa preta.